Segurança e diversão na água para o nosso chifre. Chichibum é foda. A senhora tá meio cabisbaixa, né? Tá meio triste, né? Mãe sente uma dor, ela é... Ai, caralho, meu Deus. Ai, aí é foda. Poxa vida. Apareceu a... ...do que qualquer dor de mercado. Por isso, a Cássia mergulhou de cabeça na criação do seu empreendimento. E agora, ela veio atrás dos tubarões para todos nadarem juntos de um jeito divertido e seguro. Olá, tubarões. Eu sou a Cássia, sou mãe da Lara e do Breno. Sou capixaba e fundadora da Chichibum. Venho trazer para vocês hoje um dado alarmante. Vocês sabiam que todos os dias, quatro crianças perdem a vida vítimas de afogamento no Brasil? Que isso, moleque? Quatro? Pensando nisso, desenvolvi o primeiro Chichibum, que é uma peça de vestuário, moda praia, acoplada com flutuadores disponíveis sobre o peito e as costas da criança, promovendo uma ergonomia ideal dentro da água. Fora da água, a brincadeira é mantida e a criança nem percebe que ela está totalmente protegida. Convido vocês a estarem comigo nessa jornada empreendedora, investindo 350 mil por 20% da minha empresa. E aí, tubarões, vamos mergulhar com a Chichibum? Trouxe para vocês algumas peças, né, do meu produto. Meca, eu estou chocado com a informação ainda. Quatro crianças por dia, moleque. O Joel Jota ficou com três porque ele tem três pequenininhos, três príncipes. Arrasou. Bem enviesado, hein, Joelzinho? É, quase nada. É, quase nada, hein? Ah, é uma roupinha. Sabe que eu acabei de ser avô, né? Sim. Tem três semanas. É, daqui a um dia a netinha já vai poder usar. É uma roupinha, é uma roupinha. Ok, Cássia, esse dado que você colocou, eu tenho total noção dele, uma coisa que eu já estudei muito, muito importante o seu negócio, então parabéns por isso. Seja muito bem-vinda à oitava temporada do Shark Tank Brasil. Conta um pouco pra gente como que você começou a empreender. Então, com a minha filha Lara, que adorava piscina e adorava água, e era uma criança que não gostava dos acessórios disponíveis, existentes no mercado. Eu não encontrei nenhum produto que ela se adaptasse. Eles incomodavam, eles assavam os bracinhos dela, eles deixavam ela imobilizada dentro da água, não permitia a liberdade. E, certa vez, eu tirei Lara do fundo da piscina, porque ela se atirou numa distração minha, porque é muito rápido, né? Então... Que susto, caralho. Então ninguém faleceu. Uh! Eu comecei a pensar o que poderia agradar a minha filha. E mãe é bicho inovador. Então eu pensei, poxa vida, dá pra ter a roupa, né? O maiô, no caso da menina, com essas pecinhas. Porque a gente usava também aquele macarrão, né? Porque as peças são de folietileno, expandido, de baixa densidade. Então fiz a medição e costurei os bolsinhos e coloquei aquilo e testei na Lara. Ela adequei mais flutuação com relação ao peso. E a Lara simplesmente deslanchou. Eu vou te falar, moleque. Eu sei que... Pra gente não faz muito sentido, né? Mas, pô, pra quem é pai, eu acho que faz sentido, sabia? Sabia ou não? Com certeza deve fazer. Pô, o bagulho deve ser... Desesperador, pô! Ela ficou alegre, ela ficou feliz. E isso trazia muita curiosidade pras pessoas. Onde eu ia, às vezes, formava a roda de pessoas pra querer saber, né? Ah, eu também quero. Antes de começar a produzir, busquei junto ao INPI. Não existia fabricação desse produto. Então registrei o pedido da patente. E prossegui com a fabricação. O que que acontece, Joel? Um detalhe. O produto, as pecinhas por serem removíveis, a gente vai medindo o progresso da criança na água. Você pode ir tirando uma peça na frente e uma peça atrás. E a criança vai ganhando confiança e autonomia. Pô. Caralho, é maneiro, oficial, hein? É maneiro, tá? Quando eu não zoo um segundo o bagulho é porque... Ou eu tô achando que ia acontecer algum problema. Ou o bagulho é bom. Maneiro isso, tá? É que a criança vai estar nadando sem flutuador nenhum. Eu tenho centenas de cases, muitas crianças. Inclusive a minha filha. Ela aprendeu a nadar com titibum. Não fabriquei tanto ainda porque eu tinha uma disponibilidade limitada. Por não possuir outra fonte de renda, né? De uma outra pessoa. Eu sou a única provedora do meu lar. Era. Até o ano passado. E com dois filhos e uma sobrinha que eu crio. Então assim, foram muitas dificuldades pra que eu pudesse realmente dar esse mergulho. E hoje eu mergulhei. Você tá 100% full hoje. 100% É, essa questão aí que o moleque do chat fez é se a criança ficar com a cabeça pra baixo com essa parada. Eu acho que por ter dos dois lados ela fica sempre em pezinha, mané. Acho que não dá. Acho que ela sempre vai ficar voltando, tá ligado? Eu vou ser bem objetivo com você. Eu vou ser o seu sócio aqui. Toma. Pés. Nossa. Já estou decidido. Já tirou a gente. Pode ir embora, gente. Essa é uma causa que eu defendo. Eu tenho três filhos pequenos. Quando eu comprei a minha casa, a primeira coisa que eu fiz foi trabalhar com a segurança de crianças. Isso é muito importante. Eu só quero saber uma coisa de ti. O que você precisa fazer com 350 mil reais? Na fábrica nós aportaríamos 85 mil. 75 mil para o primeiro quiosque, né? Que seria já um piloto de uma possível expansão pra franquias. Porra, franquia não. Vende essa porra na internet. Que mané franquia, cara? Porra. Bota essa porra pra vender na internet aí, cara. Pô, mané quiosque, cara. Todo respeito aos quiosques, né? Salve pra galera do quiosque aí. Mas tá ligado. Quem trabalha em quiosque tá ligado. Às vezes, irmão... Porra, tu vai até comprar uma casquinha no McDonald's pra conversar com alguém. Mas que não chega ninguém no quiosque. Porra, tu fica tão desesperado no quiosque que tu vai no McDonald's comprar uma casquinha só pra alguém te dar bom dia. Caralho, ô. O bagulho é surreal. Bizarro. Fechou a conta? Eu nem prestei atenção. Eu já quero te fazer uma proposta. Caravilha. Minha gente. Eu quero os 50% da tua empresa. Eu te ofereço 500 mil reais. Eu ajudo esse negócio a chegar no mundo todo. Valendo. É minha causa. Se você falar que sim, pode fechar. Não passa nem mais pra ninguém. Pô, tem que fechar. Pô, porra, o maluco tá com muito tesão. Tá de pau duro, pô. Tem que fechar. Não tem que ouvir ninguém, pô. O cara tá de peru duro, pô. Eu tô dentro. Minha gente. Nossa. Caralho, moleque. O maluco não deixou andar, pô. Não vai nem deixar a gente fazer proposta, Jorge? Você veio atrás dele, né? Muito obrigada, querido. Pô, tipo assim, eu já falei essa porra. Isso é um acerto do Shark Tank, né? Antigamente a gente via muita gente chegando no Shark Tank e ficando de xereca. Assim, ninguém comprava a ideia de ninguém. Agora, esses convidados que estão rodando sempre tem a ver com o tema, tá ligado? Então, pô, o cara é o, pô, o, 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 é Joel, né? Jota Jota, né? Jota Jota. Pô, foi nadador. Pô, entende pra caralho de, pô, tudo que gira em torno disso. Pô, aí chega a mulher lá e já é focada nisso. Eu acho isso maneiro, mano. Ficou três pra ele se ele não quisesse proporcionar. Caramba, foi o pitch mais rápido. Foi mais rápido que a Bordelinha. Mais rápido que a Bordelinha. Você perdeu a calça. Tu sobe pra Bordelinha, hein? Foi o primeiro Shark Tank que eu vi aqui. O primeiro Shark Tank que eu vi aqui, Bordelinha. Pedro certeza me mandou, falou, cara, olha esse moleque aqui no Bordelinha. Pô, o maluco é um doidão. Bizarro. Muito obrigado. Vamos pra cima. Já tenho tudo na minha cabeça que a gente vai fazer. Tudo. Novo recorde. Tá bom? Bora, o abraço. Parabéns, Cassio. Obrigada, gente. Parabéns. Não deixou a gente fazer o visto aqui, nada. Obrigada. Ela veio atrás de você, né? Caralho, suma ao filho. Chitibum. Olha o nome, é muito bom o nome. Falou de piscina, falou de criança, o Joel, piscina e a criança. Falou de piscina. Porra, mas, é maneiro, tá? Eu ainda tô sem reação, né? Eu ainda tô... Eu gosto de dizer sem reação. Eu não entendi se é bóia, se é... Você nem perguntou quanto fatura, nada, né? É que eu vou escalar esse troço assim, ó. Isso aí vai salvar a vida das crianças. Eu tava esperando, eu sabia que ia chegar. Uma parada incrível. Pô, mas é muito maneiro, meu. Uma ideia muito maneira. Pô, muito maneiro mesmo. Tipo assim... Pô, eu ainda estou assustado com essa... Com esse dado de quatro crianças morrem afogadas por dia no Brasil. Porque, tipo assim, isso é só que morrem afogadas. Imagina quantas crianças se afogam. Tá ligado? Porra, e é um bagulho surreal, pô. Caralho. Incrível pra mim. Eu sabia. Uh! Cadê a Luíta? Ela, né? A mina nem tava preparada ainda. A senhora... Luíta! Luíta! Você viu o que aconteceu? Luíta! Meu Deus! Gostei. Foi ensaiado, né? Obviamente, ela estava ali. Mas adorei que ela fingiu que não tava preparada. Meu Deus, Luíta, eu tô muito feliz. Não deu nem tempo de você chegar. Eu tava me retocando, nem deu tempo, nem tomei café. O que aconteceu? Foi muito rápido. Foi muito rápido. Foi uma conexão instantânea. Ele olhou os produtos, ele olhou pra mim. E eu nem precisei te falar muito, porque ele entendeu tudo. Ele teve o alcance do que nós podemos fazer. Brilhou. Não tem nem o que te falar mais. Parabéns. Você é maravilhosa. Você é maravilhosa. Quer ver vocês nadando aí no Brasil inteiro, hein? Você vai ver. E você vai ver todas as... Todo mundo tem uma história de quase afogamento quando criança. Papo reto. Eu, inclusive, ia contar aqui. Só que eu já contei diversas vezes. Mas eu quase me afoguei quando era moleque também. Na piscina do meu tio lá em Petrópolis. Pô, foi um momento muito traumático pra mim, moleque. Eu fiquei alguns meses sem voltar na piscina, mano. Pô, eu fiquei muito assustado. Muito assustado mesmo. Oficial. Essas crianças de Titibum. Arrasou. É muita emoção. Eu tô chocada. Porra, Mané. É aí, maneiro, cara. Maneirinho. Maneirinho não. Maneiro, oficial. Acho que essa porra aí vai ter um sucesso, né? Óbvio. O Joel, pô, é um cara que vai meter ficha, né?